Diretamente é, Restorz Love Fuck DJ Alimark, MC Maikinho e as bandidas da Quebrada Sete dias na semana irmão Sete dias na semana, bandida pensa em me ter Mas não liga nem me chama, já não consigo entender No Facebook me ama, no Instagram sempre me vê Nos apela só reclama, quer vir me comprometer Deus papo de piranha, que eu mesmo não botei fé Diz que é treinada na cama, pivot dessa mulher Deus papo de piranha, que eu mesmo não botei fé Diz que é treinada na cama, pivot dessa mulher Cê tá fumando um Colombo, que eu vou te surpreender Basta a primeira na cama, pra tu nunca me esquecer Loupadinha de maconha, foi brotar no meu queijo Bandida tá sem vergonha, treinada em satisfazer Cê tá fumando um Colombo, que eu vou te surpreender Basta a primeira na cama, pra tu nunca me esquecer Loupadinha de maconha, foi brotar no meu queijo Bandida tá sem vergonha, treinada em satisfazer DJ Alimark, MC Maikinho e as bandidas da quebrada Sete dias na semana, irmão Sete dias na semana, bandida pensa em mentir Mas não liga, nem me chama, já não consigo entender No Facebook me ama, no Instagram sempre me vê Nos apela só reclama, Kevin me comprometi Deus papo de piranha, que eu mesmo não botei fé Diz que é treinada na cama, pivot dessa mulher Cê tá fumando um Colombo, que eu vou te surpreender Basta a primeira na cama, pra tu nunca me esquecer Loupadinha de maconha, foi brotar no meu queijo Bandida tá sem vergonha, treinada em satisfazer Cê tá fumando um Colombo, que eu vou te surpreender Basta a primeira na cama, pra tu nunca me esquecer Loupadinha de maconha, foi brotar no meu queijo Bandida tá sem vergonha, treinada em satisfazer DJ Alimark, MC Maikinho e as bandida da quebrada Sete dias na semana, irmão Diretamente é... Restor de Love Fuck Restor de Love Fuck Restor de Love Fuck Beno o meu irmão Quindi Loupadinha de acertação Fila